Você consome pão integral ou conhece alguém que gosta de pão integral e consome para ser mais saudável ou mesmo para emagrecer? Já salva esse vídeo e encaminha para quem você sabe que ama pão integral, bolachinha integral e torradas integrais. Eu já falo desse tema aqui há muito tempo, mas você tá sabendo? Saiu uma nova legislação da Anvisa agora, que muito nos favorece, favorece o consumidor. O pão integral, bolachinhas integrais, torradinhas, são grandes vilões do emagrecimento hormonal. Eles têm, sim, alto índice glicêmico e interagem mal com a insulina, que é um hormônio queimador de gordura. E o pior, o pão integral de embalagem é um alimento ultraprocessado, cheio de conservantes e aditivos alimentares. Você já parou para ler a lista de ingredientes desse produto? Muitas pessoas endemonizam o pão e muitas vezes não sabem nem o que é sabor de um pão verdadeiro. Aquele pão de fermentação natural, aquele pão feito de farinhas naturais mesmo e que são fibrosos, gostosos. Esse pão não prejudica ninguém. A questão são esses ultraprocessados que colocam no mercado como 100% integral, fit ou light e você leva para sua casa pensando que vai te ajudar no emagrecimento. Agora a Anvisa colocou uma regra. Na rotulagem só poderá chamar de integral alimentos que têm pelo menos 30% de grãos integrais verdadeiramente. O que já vai nos ajudar bastante. O problema é que existem algumas empresas já super espertas que no lugar de 100% integral estão usando os termos 100% saudável, 100% gostoso. Porque quando você lê 100% automaticamente no seu cérebro já vem a ideia do mais saudável. Por isso cuidado com rotulagens coloridas, bonitas, com escritos light, diet, integral. Normalmente eles não são verdadeiramente integrais. Tem sim aditivos alimentares que acabam com o seu fígado. Não são pães verdadeiramente. E o pior, prejudiquem muito o emagrecimento. Parabéns para a Anvisa por essa nova rotulagem. Mas mesmo assim, atenção à lista de ingredientes. O pão não é vilão. Agora, essas torradinhas, bolachinhas fit, que tem aquelas mulheres bonitas na embalagem, tudo embalagem colorida para atrair você. Os pães ultraprocessados, estes sim, são realmente vilões para quem quer ter saúde e emagrecimento. Fica atenta.